Estamos aqui com uma moto inédita no canal, hein? Chazora! Essa é inédita. Tipo assim, inédita em preparação, né? É. O motor de USB300, né, que sim, tipo, não é inédita, mas a moto em si é inédita. Então a XRE300, a gente vai preparar o cabeçote, realmente o cabeçote está trincado, então a gente vai fazer a preparação do trinco ali, vai mexer no trinco. né, voltar ela, filé de novo, vai pro pistão 80 e pro comando preparados, somente isso. Ah, e vai aumentar o pião também. Então, tá aqui a XRE, vamos desmontar e ver se realmente tá, ou não tá trincado, provavelmente, certeza que tá trincado. É... E é isso aí, né? Bora! Vai desmontar aí pra ver. E o que mais tem que falar também? Esqueci o que eu ia falar. Não é bom não falar muito, não, o povo não gosta. Se você não falar o povo, o que é que você fala? Que eu ia lá, que o trinco deu um jeito. Bora pro vídeo aí. É nóis. Dá 300 trincador aqui, ó. É, dá XRE lá, ó. Trincadeira. Trincadeira, acabamos de desmontar, ó. Ó. Olha aqui. Ó. Ó o tamanho dos trincos do bagulho, parça. Olha lá aí, né, mano? Olha lá. Olha lá. Eu não trinco, ó. Uma racha. Um é dois, né? Tem dois, né, mano? Tem mais outro ali. Tem dois. O da outro CB300 lá. Trincou até dentro do duto, mano, do bagulho. Então é isso aí. Mais um pra recuperação, beleza? Aí, rapaziada, ó. XRE zona, ó. Com pistão já no lugar. Já feito cava, retífica. Juntinho, ó. Passado cola. Tudo filé pronto. Só montar e pau. Certo, ó. Cabeçote recuperado. Quer apertar a vela aqui já no lugar? Ó a solda, ó. Soldado tudo já, ó. Ó. Cabeçote em filé. Ó que top, ó. Filé do boi. Então pode ir. Você quer apertar a vela já? Não, pode ir assim, né? Depois você aperta no lugar? Eu aperto. Então tá. Então mete o pau aí. Vamos. Pode. Ó pra montagem, ó. Taxa original, tá, galera? Original assim, entre aspas, né? Porque subiu um pouquinho a taxa aqui por causa do pistão que aumentou, né? Então a taxa automaticamente aumenta, mas só que vai dar pra andar na gasolina tranquilamente aí. Não tem problema, certo? Vamos usar os comandos aqui, ó. A gente vai usar um comando WGK. Cadê o comando? Vamos dar os comandos. Os comandinhos. Ainda não fiz o enquadramento. Vou fazer o enquadramento aqui ainda, ó. Os comandos original dele, ó. Ó. Comandinho original. E o comando WGK. Certo? Cês vêm, ó. A diferença aí é um pouco mais de levante, um pouco mais de permanência. Certo? Eu gosto de usar esse comando aqui, galera. Por quê? Porque não precisa fazer nenhum tipo de trampo no cabeçote ali. Não precisa desbastar pro comando rodar. Pra não pegar na esquina ali onde vai as... Os bagulhinhos ali, cara. Esqueci o nome ali. Dos tuchos. Certo? E é um comando que dá um resultado legal. Então, é... Eu gosto de trabalhar porque pra mim ficar enchendo o comando de solda aqui. Pra ficar fazendo. A gente não tem tempo, cara. Da minha moto. Eu não terminei de fazer o da minha moto ainda. Então, é... O tempo tá complicado. Minha moto, eu vou ver se eu começo a montar lá hoje. Ela tá aqui abandonada, galera. Olha que dó. Ó. A CBzona aqui, ó. O nego tava perguntando da CB. Ela aqui, ó. Tá tudo pronto, galera. Só falta montar já, ó. Ó, a CBzona tá aqui, ó. Ó, filé do boi, ó. O kit dela tá pronto. Vou mostrar pra vocês o kit dela aqui, ó. Tem aquela CB ainda pra montar, galera. Que o cabeçote ainda tá... Na recupera. Que o cabeçote que a situação foi um pouco mais grave do que essa daqui. Essa daqui foi o mais rápido. Então, essa daqui tá saindo primeiro. E temos o meu cilindro aqui, ó. Pronto já, ó. Ó, o cilindrão monstro aqui, ó. Já retificado do pronto, galera. E o pistão tá aqui, ó. O pistão já tá feito o cava, tudo pronto também, ó. Ó. Ó o pistão aqui, ó. Pistão 82mm. Ó. Alto giro. Pistãozinho forjado. Da Ford aí. Certo? Cabeçote já no lugar, ó. A moto aqui tá com o escapamento original. Ó. Certo? Filé do boi. Vamos então... É... Reapertar aqui tudo. Vou fazer o enquadramento dos comandos. E a gente já volta aí, já. Falendo. Falendo. Se derrubando aí, com a estrada. Cabeçote recuperado. Jateado. Cilindro. Pistão 80. Comando. WGK296. É o que tem pra hoje. É... Sem... Um negócio sem dor de cabeça, galera. É... Então antes eu vou pra prazer pra vocês já adiantando aqui. Logo, logo. Já acho que a partir de... Dentro de uns 10, 15 aqui aí. É... A gente vai tá... É... Com os comandos... Desse estilo aqui do WGK. É um comando... Com um pouco mais de graduação. Um pouquinho mais de levante. E a base original. Tá, galera? Pra fazer um comando desse, não dá pra fazer isso muito com o comando original. Por quê? Porque se um comando original aumenta o levante, eu preciso reduzir ele. Ou encher de solda. Então dá muito trabalho pra fazer um comando desse. Tem um amigo meu aí que vai conseguir desenvolver uns comandos pra mim. Então... Tá em fase de teste ainda aí. Então eu vou terceirizar um comando. Que estilo desse aqui do WGK. Entendeu? Só que vai ser um comando... Tá alto de giro motos. Claro. CB300. XRE300. E... Twister. Certo? Então... Assim que tiver os comandos aqui... Eu vou vir trazer as novidades. E a gente vai ter comando aí. Vai ser um pouquinho maior que o WGK. Tá? Pra falar a verdade. Não é um comando maior. Só que a gente quer um comando... Que o cliente possa colocar no motor dele original. Tipo... Você pegar uma moto de terra assim... Original. Ou uma pista original. Você precisa arrampar o comando original. E pôr o seu comando. Sem precisar... É... Desbastar o cabeçote pra passar o nariz do comando. Sem precisar... Fazer cava no pistão. Certo? Então... Bora nesse projeto aqui. A moto, galera... Tá... Deixou a desejar aqui o escapamento. É o seu meto original. Então... A moto fica um pouco amada. Não vai dar aquele resultado assim... Que era pra dar. Porque esse planeta dá bastante diferença. Mas... O... Batou sem moto... Seu meto é todo o gero. Ó... Isso que é o que eu não hei de nada, velho. Então... Aumentamos um milímetro de pistão. Ela é 2,91. Agora ela foi pra 299 ciclistas. Então aumentamos 8 ciclistas. Aumentando um milímetro de pistão. Ela vai ficar um pouco mais forte assim, de torta, falando comando e pressão Só que ela vai dar a mesma velocidade que o inteiro Porque a pressão original, eu posso tomar um peão da torreira de foco Só que ela seja só para os campamentos, tá? Ficar mais legal Então, por enquanto a pressão original A gente vai experimentar a pressão original, tá? Vamos então dar uma vez Fazer um pouco menos Fazer um pouco mais Fazer um pouco mais Deixem um pouco mais Tem um pouco mais Um pouco mais O que é que ele moraRI? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL